Falando de moda na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje nós estamos com a MAMIS. MAMIS, que saudades, que delícia tê-la aqui de novo com a gente. Ah, muito obrigada. Eu também tô muito feliz de estar aqui novamente, falando daquilo que a gente mais gosta. Moda e, além de tudo, promoção. Olha isso, agora é a hora, então, de muitas sugestões da MAMIS, que vem aí com grandes descontos. Exatamente. Agora são os últimos dias da grande promoção, não é? Porque é virada de coleção. Então, a nossa loja tem muita roupa bonita, são as mesmas marcas que a gente sempre trabalha, com preços fantásticos. Vamos, então, começar pelo primeiro look. Exatamente. Vamos começar pelo jeans, que sendo atemporal, também entra na promoção. Veja bem, este, por exemplo, é da Canal, um jeans super bonito, descolado. É lógico que tem muitas lavagens, muitos estilos, né? Muitas modelagens. Mas esse, por exemplo, sai 10 vezes de R$14,00. Gente, é um jeans lindo da coleção super atual, que você pode jogar com uma blusa mais fresquinha, com regata, com blazer, né? Linha, tem muitas opções. E olha que o preço é sensacional. Esta peça, por exemplo, este preço é com 50% de descol. Exatamente. Todo casual da coleção de outono e inverno está com 50%, 60% e até 70% de desconto. Olha isso. E aqui tem uma outra blusa lindíssima, essa blusa. Você vê um tecido gostoso, que faz um look super bacana com esse jeans ou até com outros. Também da promoção? Também da promoção. Esta, por exemplo, é uma blusa da Coach. Veja que ela tem um estilo onde é mais rente ao pescoço, tem uma manguinha. Então, faz muito bem o outono. Tem várias cores e todos os tamanhos. Esta, por exemplo, Lelinha, imagina, está 10 vezes de R$12,00. Isso com o desconto, claro. Então, além do desconto, ainda você pode fazer tudo em 10 vezes. Gente, olha esta blusa linda. Imagina, 10 vezes de R$12,00. O preço é muito bom. Agora, olha essa outra. Eu acho tão lindo esse tom de limão. E essa também com desconto? Essa também com desconto. Essa é o limão siciliano, né, Lelinha? Que é esse verde, assim, meio diferente. Pode ver que ela tem um decote em V, mais profundo. Então, ela já é uma outra proposta, que também veste bem com saia, com calça jeans, com shorts. E essa aqui também, da Coach, fica 10 vezes de R$12,00. Parece brincadeira, né? Porque, olha, é um artigo de primeiríssima linha. A promoção é fantástica. Últimos dias, hein, gente? Olha só esta peça. Vamos colocar aqui, só para as pessoas terem uma ideia, com jeans escuros, gente. Fica muito bacana. O jeans escuro com uma peça, assim, linda. Essa é uma calça da Canal. Essa também é da Canal, numa outra lavagem com stretch, que também tem a cintura mais alta. Fica super bonita, com topzinhos, com cropped. E essa aqui também, 10 vezes de R$14,00. Gente, o preço dessas calças. E olha só aquele stretch que traz conforto, fica uma delícia no corpo. Ai, olha essa blusa vermelha, gente. Ribeirão Preto, a gente não pode deixar de trazer uma regatinha, né, Lélia? É. Uma blusinha de alcinha, porque Ribeirão, você usa isso o ano inteiro. Essa é a coleção Outono Inverno, que sempre é adequado para o nosso clima. Mas imagina, também da Colt, essa aqui são 10 vezes de R$9,90. Gente, olha essa peça. Ela faz, assim, um tipo de um blusado, tá vendo? Com jeans fica maravilhoso. Se você traz ela... Deixa eu colocar a etiqueta aqui para poder ver o decote. Se você coloca ela com uma saia preta, fica linda também. Realmente, 10 vezes... De R$9,90. Meu Deus, agora aqui eu estou vendo que tem um vestido, porque tem vestido, tem calça, tem blusa, tem tudo. Esse vestido, vamos colocar ele aqui na bancada? Porque para ver se o pessoal consegue ver o desenho desse vestido. Olha que vestido lindo! O decote dele é lindíssimo. Esse é Colt? Esse também é Colt e a gente trouxe para mostrar um dos vestidos que nós temos, porque tem muitos modelos, tem todos os tamanhos, tem várias estampas, tem tecidos planos, tem malha. Então é só para mostrar para você um pouquinho do muito que a gente tem. Olha essa outra blusa agora, lindíssima. Bom, a estamparia da Colt é uma estamparia... a Colt é famosa pelas estamparias que são todas exclusivas da Colt. Exatamente, a estamparia é exclusiva, sempre trabalhando com os tecidos de primeira linha. Essa, por exemplo, Lelinha, é uma camisa que sendo uma camisa, ela tem todos os detalhes diferentes. A gola é muito bonita, depois ela tem um fechamento também diferenciado. É uma camisa que você usa sobre a calça jeans, você usa amarradinha na cintura. Esse amarrado, se você sobe um pouquinho, fica mais o tipo um cropped, se você deixa mais solta, mais longuinha. Então tem muitas opções. Até o punho dela é diferente, então são peças realmente diferenciadas, né? Essa, por exemplo, com todos esses detalhes, essa estamparia tão bonita, tão alegre, por 10 vezes de R$ 22,90. Toda moda casual do outono e inverno com 50%, 60% e 70% de desconto. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.